Nós voltamos a falar da forte chuva que atingiu São Paulo e acabou deixando pelo menos duas pessoas feridas. Quem tem mais informações pra nós é o meu querido amigo Rodrigo Garavini, que tá no local onde uma árvore de grande porte caiu, na Vila Sônia, zona oeste da capital. Estado de saúde das vítimas, meu querido amigo Rodrigo Garavini. E pelo que eu quero também saber, se a Enel já tá aí, pra poder restabelecer a energia pra essas pessoas, fazer essa limpeza aí, como é que tá a situação de momento? É você que manda, meu querido amigo, garrava na tela do povo. Fala, Marcão do povo, meu parceiro. Vamos falar então primeiro do estado de saúde da dona Esther, que é a dona dessa casa aqui, Marcão, que foi uma das mais atingidas. Na verdade, foram três casas atingidas. A dona Esther, de acordo com o pessoal, ela tava ali na varanda, onde aquele monte de telha, pau, pedra ali caiu. Ela foi atingida na cabeça, ela precisou levar cinco pontos. E nesse momento, a dona Esther, que tem 88 anos, de acordo com a neta dela, está internada em observação no hospital. Dá uma olhada no tamanho dessa árvore, Marcão do povo. Umas sete copas. Essa árvore aqui é uma árvore de grande porte, que pode atingir mais de 30 metros de altura. E o que chama atenção é que a raiz saiu por inteiro aqui. Vamos mostrar aqui, cara de cavalo, pro povo? Que eu nunca vi um trem desse aqui, rapaz. Ela saiu com a calçada e tudo. Até uma parte da sarjeta foi arrancada. É aquela coisa, né? Muito asfalto, muito cimento em cima da árvore. A raiz não tem pra onde crescer. E aí fica essa raiz bem pequenininha, uma raiz bem fininha. Não dá conta do porte da árvore. E aí ontem, cinco e meia da tarde, ventou forte por aqui. Ela caiu, arrancando tudo que tava pela frente aqui. Ficou a terra exposta, a árvore tombada. E o que aconteceu na sequência? Essa árvore de grande porte aqui da casa da Dona Esther, ela caiu em cima dessa outra, que tava aqui do lado, Marcão. Então nós temos duas árvores que atingiram três casas. Essa outra aqui, Marcão, dá pra gente ver que ela também tava condenada. Olha a quantidade de cupim aqui. Vamos entrar aqui, cara de cavalo. Aqui, até aqui a gente pode ir, não tem problema nenhum, não. Vamos mostrar a situação dessa árvore aqui, Marcão. Dá uma olhada nisso aqui, rapaz. Ela desmancha na mão. Olha isso aqui, a quantidade de cupim que tem nessa árvore. Olha só. Ela desmancha aqui na minha mão, rapaz. Olha, dá uma olhada. O tronco tá todo condenado. Eu tô vendo os cupins ali, tudo branco ali, sinal de cupim. Enfim, essa outra casa aqui, Marcão, é uma casa alugada. Ela pertence ao seu Otávio, que tava conversando com a gente mais cedo agora, 7 e 3 da manhã. Muito bem-vindos ao primeiro impacto de você, meu amigo e minha amiga. O seu Otávio, mais cedo, tava dizendo que essa casa aqui é alugada, mora umas 5, 6 pessoas. Nela não havia ninguém, então aqui ninguém foi atingido. Mas, de acordo com o proprietário, além do telhado que ficou todo destruído, essa casa aqui também teve a estrutura dela abalada, de acordo com ele. Ele ainda não tem noção do prejuízo que ele tomou aqui. A Defesa Civil esteve no local, a casa está interditada, porque corre o risco de desabamento. E aqui do lado, a gente consegue mostrar uma outra casa que também foi atingida. Quer ver? Olha só, ela fica mais escondidinha, porque o nível dela é bem abaixo do nível da rua. Então, dá pra ver que ela também foi atingida. Essa aqui é a casa da direita e essa da esquerda. Ele falou que essa casa aqui também tava vazia, entendeu? Aqui ninguém foi atingido. Mas o telhado também foi todo danificado e ele também não tem noção do prejuízo que ele tomou aqui. Vamos mostrar aqui na rua, cara de cavalo, a situação de outras árvores, porque, de acordo com os moradores, Marcão, pelo menos aquela árvore ali, da dona Esther, é uma árvore que ela tá tentando remover faz muito tempo. E, por curiosidade, num dia antes da queda, na quarta-feira, a prefeitura esteve aqui, nessa árvore, fez uma inspeção e disse, olha, a árvore vai continuar, porque a árvore tá boa, não corre o risco de queda. Um dia depois, a árvore vem e cai. De acordo com os moradores, ela fez vários protocolos, vários pedidos pra que essa árvore fosse arrancada e não foi atendida. O mesmo acontece, por exemplo, vem aqui comigo, cara de cavalo, com aquela árvore ali, olha só, aquela árvore ali, ela tá pendendo pro telhado da Patrícia, que mora nessa outra casa. A Patrícia disse que é a mesma coisa. Já fez vários protocolos, pediu pra prefeitura retirar essa árvore aqui, porque ela tem medo que ela caia sobre o telhado dela, ela tem as crianças dela, tal e coisa, coisa e tal, e não é atendido. Então, na verdade, os moradores aqui da rua Osíris Magalhães de Almeida, na região do Butantan, na zona oeste de São Paulo, Marcão, eles fazem um apelo, eles estão fazendo um apelo para que a prefeitura venha e trate com mais carinho essa situação aqui, porque, segundo eles, essa área aqui é uma área infestada de cupim, as árvores estão todas condenadas. Ali em cima a gente vê, olha só, essa árvore de grande porte, ela também não aguentou o baralhado, o vento bateu ali, alguns galhos já se partiram, e eles dizem que essas árvores aqui também, eles pediram a remoção dessas árvores, então eles estão com medo de que o pior possa acontecer a qualquer momento. Nós estamos aguardando, então, o posicionamento da prefeitura, até porque as árvores continuam em cima das casas e eles pedem a remoção para que se possa ter realmente, Marcão, uma avaliação melhor, uma avaliação melhor desta situação. Você estava me perguntando a respeito da energia elétrica, o pessoal está dizendo que a energia elétrica nos outros imóveis aqui já foi restabelecido, Marcão. Olha, meu querido amigo Rodrigo Garavini, então, trazendo todos os detalhes, colocando a mão, no caso, não é na massa, né, mas a mão na madeira mesmo, né, o Garavini. A mão no tronco, o Garavini colocou agora há pouco, aliás, no resto de tronco, né, no resto, porque do jeito que está podre ali, foi no resto de tronco. O que você estava falando, você foi muito feliz no que falou, até porque quando você acaba cercando uma árvore ali com asfalto, com calçada, com concreto, você abafa a raiz e ela fica podre. Ela ficando podre, ela não consegue realmente sustentar a árvore. E aí foi o que aconteceu, quando vem um vento muito forte, aí acontece isso que nós estamos mostrando agora aqui na tela do nosso programa. O Rodrigo Garavini daqui a pouco, então, volta com todos os detalhes para nós aqui dentro do nosso programa.